A segunda etapa do campeonato de mountain bike prevista para esse domingo teve de ser transferida. A forte chuva dos últimos dias danificou diversos pontos da pista na localidade da Ferreira, interior de Cachoeira do Sul. O organizador do evento, Rafael Kriegel, informou que a prova no formato cross country, com um circuito fechado e obstáculos, deve ocorrer somente no próximo dia 18 de outubro.